Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de casa nova, quero entrar aqui com vocês para vocês conhecerem meu novo lar, vem comigo, vamos aqui entrar, pegar o elevador e vamos comigo eu e meu my love juntos nessa nova fase que se inicia de um novo projeto, novos acontecimentos em nossa vida Bora lá, uhuuuhuuu E aconteceu que erramos, na verdade moramos, vamos morar no carro Entramos aqui no prédio, fiquei procurando qual era a nossa foto, que era a primeira vez que eu estava indo porque o Arnaldo já tinha vindo com o senhorio, eu fiquei indo e vindo, indo e vindo, sem nem ele lembrar aonde era o apartamento, volto novamente aí quando esperei um pouquinho, tentamos, logo em seguida encontramos e foi isso, nosso apartamento é ótimo, ele é um T2 e fica bem localizado no centro de passos de fecundia sejam todos bem vindos, vou mostrar para vocês olha, logo de início, aí no lado temos nessa casa tem porteira eletrônica, já na outra casa, no outro apartamento tem um T2 e logo a sala é bem espaçosa, bem ampla enorme, uma grande sala linda, espaçosa, podemos receber bastante pessoas, bastante amigos logo ali no lado, tem uma varanda perfeita, perfeita ficamos bem no centro de passos de ferreira, como eu falei para vocês essa vista linda, tem essa casa grande, ali para aquele lado é centro de passos de ferreira maravilhoso mesmo, quem quiser morar em passos de ferreira se quiser fazer perguntas, pode vir e não vai se arrepender de morar aqui logo em seguida pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui temos um banheiro, esse é um banheiro social ele é pequeno, mas ele é realmente bastante espaçoso para uma pessoa, lógico ele é um banheiro social, em frente aqui é um quarto, o nosso primeiro quarto supostamente podemos receber alguém e com certeza vamos ter espaço para duas pessoas a segunda casa de banho, ela tem a banheira, no outro não tem banheira, esse já tem muitos armários, meu esposo é meio complicado para ele gravar, mas eu estou falando aqui para vocês e vocês vão vendo aí o vídeo, temos muitas, mas muitos armários ele não tem o mesmo armário, mas é um armário maravilhoso esse banheiro tem essa banheira grande e como toda casa de banho, quase todas aqui em Portugal, elas tem essa banheira graças a Deus graças a Deus, essa daqui tem um espaço bom para colocar os produtos que na outra casa não tinha bastante espelho, bastante espaço para colocar os produtos de cabelo eu gosto muito esse quarto é muito espaço tem um armário, um guarda-roupa perfeito gente, vocês não tem ideia do quanto é esse que nós vamos ver grandes tem mão, tem mão de mão lá em cima cabe de malas e roupa aquelas malas que a gente viaja mais uma vez aqui é a luz e abrir a nossa vista linda, maravilhosa essa vista olha, é tão ventilado lá em cima quarto grande dá para colocar a cama olha, dá para a gente ficar muito com cinzeiro colocar baixão pelo banheiro ali os armários são muito cheios maravilhosos e aqui vamos chegando na roquinha que é um local que eu mais conheço nessa casa os armários são perfeitos tem caixões de gavetas lá bem ali tem arrecadação seja ao show armários grandes todos bem pedidos vou colocar a máquina de lavar aí ou a máquina de roupa ou a máquina de lavar roupa ou a máquina de lavar roupa isso ai tem um arrecadão soluzinho e mais uma vez uma vista boa que eu amei sempre estou mostrando porque é onde eu vou estar ali olhando e olhando essa vista da casa então eu tenho certeza que vou ajudar então essa cozinha ficou perfeita a vista da outra que eu tinha a criança realmente não tenho palavras para trazer para todos porque essa coisa é maravilhosa eu parei brincando comigo dizendo que me amam e eu sou a mulher e foi isso foi uma tarde onde eu estou amada olhando olhando onde estava tudo que eu não lembrava de nada gente são meus primeiros vídeos peço a todos deixam curtida me seguem eu não sou youtuber mas gostaria que todos quisessem dar uma olhadinha curtir um pouquinho aí o meu marido mostrando brincando com vocês também até porque ele no português gosta de brincar quem sabe ele é muito sériozão mas gosta também de brincar então fui mostrar para ele amor como é que que dá para filmar aí ele brincou também igual a mim olha gente brindando o nosso novo apartamento aqui ele estava olhando que gostamos muito de rede no Brasil e ele estava vendo aqui que daria perfeito para colocar uma rede aí e a gente é que paro do eu só vim 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 O que é que tem que fazer nesse quarto? Ele ficou gesticulando, dizendo que os youtubers gostam muito de falar, colocando os braços, falando e acontecendo Então ele ficou brincando também com essa parte Então é isso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto